Hoje eu vou te ensinar a eliminar as lesmas aí da sua horta usando apenas esse ingrediente aqui pessoal, o fubá, isso mesmo. É bem simples, então antes disso, deixa aquele like maravilhoso. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação aí pra você ficar por dentro de tudo, gente. Bom, vamos lá. O que você vai precisar é de um vidro, tá vendo gente? Um vidro aqui transparente, de preferência, tá? Esse vidro aqui é um vidro que a gente usou de milho, tá pessoal? Veio milho aqui dentro, então a gente acabou usando ele. E aqui o fubá, como eu disse pra vocês. O que que acontece pessoal? Geralmente, geralmente as lesmas elas não sabem diferenciar muito bem o seu alimento. Eu vou mostrar pra vocês na prática aqui o que vai acontecer. Bom galera, eu vou usar aqui na minha jardineira, tá? Tem até um tomate bonitão aqui, ó, tomate maçã. Olha só. Vou estar usando aqui na minha jardineira, não tem lesma, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como fazer pra prevenir aí, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, você vai colocar aqui o vidrinho nessa posição e vai colocar o fubá dentro desse recipiente. Olha só. Colocar bem espalhadinho. Olha só, gente. Pode espalhar bem, porque elas vão entrar aqui dentro e vão se alimentar. E o que que vai acontecer, pessoal? O fubá, como ele é feito de milho, né? Vocês sabem. Ela vai consumir e vai inchar dentro dela, fazendo com que elas morram, tá pessoal? Outra coisa também, elas vão ficar presas nesse fubá aqui, tá? Como elas é meio úmida, então ela acaba que vai ficar presa aqui. Então tem as duas coisas. Elas vão morrer assim que elas se alimentarem desse fubá e vão ficar presas também, tá pessoal? O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação. Gente, se o vídeo te ajudou, volte aqui, comente, deixa seu depoimento aqui, que é muito importante, tá? Me segue lá no Instagram também, Juan Horta Suspensa. Valeu, gente. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho